A rede mosquiteira. Wenzhang. Wenzhang. Eu conserto o mosquiteiro. O fogão. Hô lu. Hô lu. Ligo o fogão. Wó dá kai lu. Wó dá kai lu. O saco de dormir. Suidai. Suidai. Desdobro o saco de dormir. Wó zan kai suidai. Wó zan kai suidai. A corda. Sengziz. Sengziz. Eu amarro com a corda. Wó young shengz batá bang chihái. Wó young shengz batá bang chihái. Wó young shengz batá bang chihai. Eu acendo o isqueiro O cinzeiro Esvazio o cinzeiro A caixa de fósforos Eu uso 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 a caixa de fósforos O canivete suíço Rê se juntau Rê se juntau Abro o canivete suíço Eu vou abrir a caixa de fósforos A caixa de fósforos Fecho com o cadeado Eu uso a caixa de fósforos Eu uso a caixa de fósforos Eu uso a caixa de fósforos Guardei a carteira Eu uso a caixa de fósforos Eu uso a caixa de fósforos Escova de dente Escova de dente Eu uso a caixa de fósforos 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 Creme de barbear Ticheau Tichuau Eu uso creme de barbear O tecido Eu uso o lenço O guarda-chuva Abre o guarda-chuva Eu uso o lenço O desodorante Coloquei desodorante Celular Eu uso o celular Eu uso o celular O tablet Pimban diennao Pimban diennao Eu consulto o tablet Eu pesquiso o celular Eu pesquiso o laptop Bicibon diennao Bicibon diennao Abre o laptop Eu uso o laptop Eu uso o laptop Eu uso o laptop O tecido O tecido O tecido O tecido Clico com o mouse O tecido Eu uso o laptop O tecido O tecido Tarei no tablet Je ins foundations Oahu Tarei no tablet O tecido Tarei no tablet O tecido Eu olho para a tela. Eu olho para a tela. Eu olho para a tela.